Bom gente, dia 20 de novembro, um vídeo rápido aqui para atualizar todo mundo. Eu tive uns problemas técnicos aqui com o meu notebook, que eu já resolvi, então atrasou um pouco o meu processo de fazer as artes, mas agora estamos entrando em uma reta final, que é esse mês de novembro, para poder imprimir no início de dezembro e poder entregar esse material em Casimiro de Abreu entre o Natal e o Réveillon. Então eu já confirmei com a gráfica que eles imprimem até o Natal e a gente precisa fazer um corre para fechar todas as artes. Eu vou fechar as artes editoriais, que são as páginas, e vou pedir ajuda para que todo mundo que eu entre em contato, eu ou a Paula entre em contato nessa semana, para a gente rapidamente fechar cada anúncio, porque a gente tem o prazo até dia 30, no máximo, dia 1º de dezembro, para mandar a arte final para a gráfica, para fazer o Serra e Mar número 1. Tem uma novidade, que depois eu explico no próprio guia, mas um convite que eu faço aqui para todo mundo, é que a gente está no terço final de anunciantes. dos 30 anunciantes, anúncios previstos, a gente já passou de dois terços, 21 anúncios, então faltam só nove para a gente fechar o guia. E para a gente poder fechar realmente nesse prazo, a Paula está dando o corre dela final, aí em Casimiro, e eu faço um convite radical aqui para vocês, que é se algum anunciante, algum dos nossos empresários, conseguir algum outro empresário, algum outro anúncio, ganha 50 reais de desconto. A gente paga 50 reais, ou abate 50 reais do que a pessoa ainda tem que pagar para a gente na entrega. Isso é uma forma da gente radicalizar e fazer esse material estar saindo dentro desse prazo aí, desse ano. Tá bom? Valeu, gente! Abraço!